Gosta, né, Débora? Estamos de volta. Olha com esses dois aqui, a semana inteira eu não sei o que seria de mim. Muito intervalo. Tem muito intervalo, cara. Vamos aproveitar o momento. No jogo lá tu fala pro árbitro também. 15 minutos é muito, tem que voltar pro segundo tempo. Não, com o árbitro a gente não fala. Não? Árbitro é juiz, juiz julga. É, e aí lá vai uma mãe. Olha que ideia! Pode julgar, tá bom. Muito obrigado. Que bacana, muito obrigado. É, eu quero saber se lá na tua casa vocês fazem uma massa bem boa, um chimarrãozinho, um final de tarde. Fizemos massa boa, mas certamente agora será melhor. Ah, então aproveita lá e faz um dia e nos convida, né, verdade? Pra gente ir lá jantar e também a massa e esses biscoitos lá na tua casa. Muito obrigado. Deixa eu mandar beijo pro Lima, pra Manu, a filha dele, todos os dias almoçam acompanhando a gente. Pro Júlio e pra esposa lá de Quaraí ligaram agora durante o programa, falaram com a nossa produção. São fãs número um da gente do programa e também pro Ita, do Super Carnet, no bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre, onde o pessoal encontra biscoito Zezé. E você que quer ficar bonito, cheiroso, apresentável, pode ir para o Boticário e comprar presente também pra sua esposa, pra sua filha, né? Uma filha só. Tenho dois filhos, né? Dois filhos. Uma filha e um filho. Então, compra presente dos dois lá no nosso querido Boticário. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso campeão. A gente sabe que passa voando, a próxima vez a gente vai falar com o pessoal do intervalo pra que demore menos. Tá bom, Débora. E agora é hora daquele nosso beijo ali na câmera 3, né? Que a gente manda sempre no final do programa e o Salson tem que mandar, senhor. Beijo, beijo. Ah, beijo, beijo pra vocês. Beijo, beijo. Até amanhã, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.